Uma campanha mobilizadora, uma campanha que está tendo um sucesso muito grande e que eu espero que isso se expresse no dia 30, na eleição. Essa eleição é a eleição das nossas vidas, no sentido de que nós não estamos fazendo uma disputa política normal de defesa de ideias, de defesa de projetos, de defesa da nossa soberania, mas tem a ver com a democracia, tem a ver com o Brasil, com o destino que nós queremos para nossos filhos, para nossos netos. O povo sofrendo muito em função do aumento da desigualdade, da falta de emprego, da falta de comida, sofreu bastante em relação à Covid, mas felizmente o Lula, o nosso querido presidente Lula, ele é um gigante, ele entendeu esse momento, ele falou da economia, falou da vida do povo, todos os dias, todas as horas, e nós estamos chegando nessa reta final. O importante é a gente continuar mobilizado, continuar na rua, não vamos entrar nessa guerra do terror, do medo. O fato é que o Lula está em primeiro lugar desde o início, nunca esteve atrás, vai continuar em primeiro lugar até domingo, e nós vamos ganhar a eleição, vamos ganhar a eleição, e vamos mudar o Brasil, o Brasil vai voltar a ter esperança, o Brasil vai voltar a ser o país do diálogo, o país do amor, o país da alegria. Muito confiante que a gente vai ganhar aqui no Estado de São Paulo, pela primeira vez, depois de, desde o processo da rede de mobilização, o PT nunca foi no Estado de São Paulo, e nós temos essa grande oportunidade com o nosso professor Fernando Haddad. E essa confiança que todos nós temos que ir, no domingo, votar, que nós vamos ganhar no Brasil, e vamos ganhar aqui no Estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto